O livro Antologia Poética Estudantil foi lançado pela Prefeitura de Pedreiras por meio da Secretaria Municipal de Educação e Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo, FUP. O lançamento do livro é uma homenagem aos 99 anos de Pedreiras, resultado de uma coletânea feita nas escolas da Rede Municipal de Ensino no ano de 2017, onde 27 poesias foram selecionadas. Enaltecendo os pontos históricos e culturais de Pedreiras, a poesia feita por Laysa Ferreira, de 11 anos, estudante da escola Cota Cordeiro no povoado Sítio Novo, foi uma das selecionadas para o livro. Nós falamos um pouco sobre Pedreiras, o que ela é na verdade e foi uma coisa muito especial para mim. Ver a sua filha fazendo parte desse momento especial encheu de orgulho Dona Lucinete Ferreira, mãe de Laysa. O que eu sinto mesmo é o orgulho e o amor agora que aumenta mais a cada dia. Hoje nós estamos aqui provando que essas crianças podem, estão aí exultantes de felicidade por estar sendo possibilitado a eles esse momento maravilhoso na vida deles que eu acredito que eles jamais esquecerão. Mais de 500 livros foram distribuídos no encontro, que contou com a participação dos familiares dos estudantes, de secretários e servidores municipais e de artistas pedreirenses que prestigiaram o evento. A gente olha no lançamento de um livro desse que parece simbólico pela estrutura do livro, não pelo seu conteúdo, mas você percebe que a semente foi plantada, o solo absorveu a semente e os frutos já começam a dar gosto para a população. O livro já está aí para ser lido. O livro já está aqui.